És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeia a dor que está a semear, que Teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, Tu és noivo semeador. O meu Pai, meu Pastor, perola de grande preço, de grande valor. Cristo, Tu és tudo. Cristo, Tu és tudo. Tu és o Pai que vem para me abraçar. Quando volto para o meu lar. És o bom Pastor, que vai me encontrar. Se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, Tu és noivo semeador. O meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pastor, perola de grande preço, de grande valor. Cristo, Tu és tudo para mim. Cristo, Tu és noivo semeador. O meu Pai, meu Pai que vem para mim. O meu Pai, meu Pai, meu Pastor, perola de grande preço, de grande valor. o meu Pai, meu Pai que vem para mim. Cristo, Tu és tudo para mim. Cristo, Tu és tudo. Sim, Cristo, Tu és tudo. 건데urрушel em Formul, Giassiú, happens. Sim, Cristo, Tu és tudo. Sim, Cristo, Tu és tudo, tudo, tudo Sim, Tu és tudo, tudo, tudo Sim, Tu és tudo, tudo, tudo Jesus Cristo, Tu és noivo, o semeador O meu Pai, o meu Pastor, perola de grande preço De grande valor, Cristo, Tu és tudo Cristo, Tu és tudo Jesus Cristo, Tu és noivo, o semeador O meu Pai, o meu Pastor, perola de grande preço De grande valor, Cristo, Tu és tudo Cristo, Tu és tudo Sim, Cristo, Tu és tudo, tudo, tudo Sim, Cristo, Tu és tudo Sim, Tu és tudo Sim, Tu és tudo Sim, Tu és tudo